Fala pessoal, beleza? Aqui é o Reinaldo do canal Refri Com Fritas e pessoal, sim, comprei o Hitman Absolution na Kiss Brasil E pessoal, eu estou pretendendo trazer esse jogo para vocês, o jogo detonado, ou seja, a série à la finca da minha menção E eu estou pretendendo trazer o detonado do jogo, que é o jogo inteiro para vocês, todas as menções do jogo até o fim Porém, a gente não pode colocar as cult scenes do jogo, porque senão a gente pode levar strike no canal Mas então, quando eu tiver as cult scenes, eu vou falar para vocês o que teve nas cult scenes E acho que é um jeito mais fácil de vocês entenderem também Bom, nessa missão aqui, logo a primeira missão, teve uma cult scene no começo Que mostrava a Diana Burnham, alguma coisa assim, deixa eu ver se era isso mesmo, deixa eu ver aqui Diana Burnwood, que era a chefe da agência lá, da agência do Hitman, que é onde ele trabalha E ela soltou informações cruciais, expôs as informações da agência E com isso, o Hitman, que era uma pessoa de confiança, que o Hitman confiava muito nessa Diana Recebeu um contrato da agência que é para matar essa Diana Que era a chefe da agência deles lá, que por sinal fugiu e está escondida com uma moça Que é uma mini F1, eu já apertei, pô Tá, vamos lá, F1 E vou sair Ela está pedindo para entrar na mansão e matar a Diana E o Hitman e o nome dessa missão chama Personal Contract Ou seja, um contrato pessoal, que ele mesmo quis pegar esse contrato para matar a Diana E nesse jogo aqui Exatamente, essa moça está falando assim que a gente tem que entrar sem ser percebido Que é uma das formas do jogo A gente entra despercebido Faz tudo e volta despercebido E tem um outro formato do jogo Que é você, mais para o meio, a gente ser Peraí, peraí, deixa eu pegar esse cara Aperta aqui para estrangular Olha para você ver que gráfico lindo do jogo, olha isso É um gráfico perfeito Olha só o código de bar na careca do Hitman O conhecido como o Assassino 47, né Ou o Assassino Silencioso Aqui eu escondi o corpo para ficar mais fácil de... Para não ser encontrado, né Porque pode ser que os capangas da mulher lá vão passar por aqui Se eu apertar a tecla Ctrl A gente usa o famoso Instinto Né, que nesse jogo aqui tem essa parte Que a gente vê onde tem gente, ó, fica amarelo, tá vendo É só segurar a tecla Ctrl E a gente consegue ver onde tem gente Qual o caminho da pessoa Eu acho bem interessante Se eu chegar perto da parede E apertar a barra de espaço Ele fica preparado para atacar, né Ou bisbilhotando Tá vendo, ó E se eu apertar a barra de espaço ele volta Aqui no mapa do lado direito Do lado esquerdo Eu consigo ver que tem gente do lado de cá E essa pessoa aqui Eu vou chegar bem devagar Para não ser fazer barulho agachado, né E estrangular a pessoa Aperta a tecla Q Pronto, pronto Já matei E vou esconder o corpo Para o pessoal não ver Essa parte de esconder corpo Eu acho meio estranho, né Porque não é todos os lugares Que tem esse local para esconder E... Deixa eu só salvar um checkpoint aqui Pronto E tem lugares que não tem Eu tenho que esconder atrás de pedrinhas Mas sempre passa gente Tem um cara ali Olha só o gráfico da careca do agente, olha Termina com 47 No código de barra Dá para ver aqui Muito perfeito Deixa eu só pegar esse cara aqui Olha que gráfico lindo O sol O efeito do sol Olha isso Nossa, é perfeito o gráfico Pronto Pronto Vou esconder esse cara aqui também Ainda não tem a opção De a gente usar roupas É, no caso Despir o cara Para a gente usar roupa Que ele está usando Para a gente tentar camuflar Mas é bem interessante Esse jogo A história do jogo É bem interessante Que nessa primeira missão É matar A Diana Burnwood Que era uma pessoa Bem de confiança Do... Do Hitchman Então vamos lá Estrangula Eu já joguei essas duas primeiras missões Na verdade é essa missão Que é de matar De matar a moça E a segunda Que eu não vou nem falar aqui Que eu vou deixar para o próximo vídeo Mas que é bem interessante Esse jogo Ele tem uma didática Uma didática de jogo Uma... Uma coisa que prende o público, né Que joga esse jogo Eu acho bem interessante isso Esse jogo nesse estilo Aqui eu vou fazer um outro checkpoint Olha só Essa aqui vai ser bem mais fácil Mostrar para que serve o instinto dele Apertei a tecla CTRL Olha só Eu consigo ver Onde tem os soldados Além do mapa ali embaixo Eu consigo dar o CTRL E eu vou pegar aquele cara Que está atrás Encostado nessa parede Ele está aqui Eu dou Um barro de espaço Eu aperto o Q Fico segurando o Q E dou W Para quebrar o pescoço Isso Pronto Vamos lá Essa moça que fica falando aqui no jogo É a moça que fica falando no meu ponto, tá No ponto do ritmo Esse ponto aqui, ó Da orelha dele, ó Deixa eu ver onde tem mais gente Tem um cara ali E dois de cá Ai, peraí Vai me ver, vai me ver, vai me ver Ó, eu aperto o barro de espaço Vou no cantinho da parede E aperto o E Ele dá essa passagem bem rápida Para o outro lado Tem algumas coisas que a gente pode interagir com o jogo Por exemplo, o tijolo aqui, ó Deixa eu pegar o tijolo E vou lá para o lado de lá Para matar o outro Capanga Eu conheço como Capanga E vou falar Capanga sempre Vamos lá E vou pegar ele com Nossa, a nuca do cara ficou Muito sangue Vou pegar ele Como é que pega? B E vou arrastar ele para trás aqui Arrastei ele aqui para trás Deixa eu ver onde tem gente agora Só tem mais Ah não, tem mais dois de cá E tem Nossa, tem mais quatro caras aqui Ele está indo para onde, esse cara? Deixa eu tentar pegar ele aqui Peguei de novo Dei uma tijolada na nuca da criança Vou costar ele mais um pouquinho aqui Beleza Eu não vou usar mais o O tijolo, não Vou usar o martelo, cara Agora que eu vi que tinha um martelo aqui Cadê o cara? Beleza Ele está aqui atrás Aqui, ó Vamos lá pegar ele Vamos chegar devagarzinho E Peguei Ah, achei que ele dava uma martelada no crânio Que droga Mas vamos tentar Vamos só pegar ele então E guardar ele aqui Vamos guardar o nosso pacote Prontinho Agora eu não vou usar a arma ainda Porque senão eu Praticamente eu perco o ponto no jogo, né Porque tem um sistema de pontuação no jogo Se você faz tudo silenciosamente Sem perdas No jogo você não perde ponto Você ganha ponto, na verdade E se você vai matando Na verdade matando tipo assim Policial, pessoa civil mesmo Que não tem nada a ver com a história do jogo Você vai perdendo ponto Então deixa eu esperar os dois conversar lá Porque Senão vai ficar complicado Tá Vamos tentar Esconder aqui atrás O cara conversando ali, ó Olha que bacana O gráfico do jogo é perfeito Olha a carequinha dele Tem uns detalhes Sei lá É bem interessante o jogo Opa Beleza O que eu já vou pegar agora Agora Pronto Vou esconder ele aqui Um óculos dele Estilo Bonovox do YouTube Pera aí Cadê o outro? Ah, ele foi pra lá Esse viado Ah, mas não tem um lugar passado Não sei por aqui Ui, quase Isso, olha pra lá E Cabamo Ué Pronto Tá pego esse malandro Vamos esconder aqui E vamos Deixa eu ver se tem mais gente Vamos entrar Na Pô, estou perdido Vamos levantar aqui Dar uma corridinha pra lá Opa Opa Para de agarrar Porra E vamos entrar Entra Entrou Vou agachar, né Porque vamos Deixa eu ver Olha lá Tem dois bonecos ali Eu vou dar um barra de espaço E pular pro lado de lá Olha uma faca, cara Vou usar essa faca aqui Pra tentar pegar Alguns dos dois Ops Ai meu Deus Pra onde ele tá vindo Peraí, peraí, peraí Será que tem como Empurrar ele ali Eu não sabia Empurrar É Olha Tem como empurrar ele Visibilmente armado Tem um cara ali Deixa eu ver se tem gente Pra lá Tem um cara ali Empurrar Adeus, amigo Já se foi o disco voador Tá Então a moça Então a moça tá falando assim Que pra eu entrar lá Eu vou ter Que usar um disfarce Isso aqui é onde Aqui, ó Achei onde Pega, porra Ritman, colono Like a boss Então vamos lá Agora eu posso Andrar normal E pra eu disfarçar Se não me engano Quando eu for passar Perto dele Tem que segurar o control Ó Complementando o cara Beleza Eu vou passar por aqui Os jardineiros Podem se expressar Então eu tenho que Abaixar o chapéu Enquanto ele olhar pra mim Enquanto aparece Essa barra aqui, ó Tá vendo, ó Eu abaixo Coisinha e vou embora Mas é só o jardineiro As pessoas aqui Os capangas, né Que estão com esse fone De ouvido aqui Nossa, como é que Eu vou passar ali, cara Como que eu Olha só Tem uma parada aqui Ah, tá Giraram a válvula Opa, opa Ah, começou uma aguinha Começou chover Pro escapango ali, ó Olha, o cara Tá com Inceticido ali Pra cuidar das plantas Então é aqui Que eu tenho que ir Vou agachar Laneamento Olha só Então Primeiro eu vou pegar Com que arma que eu tô Sabe-se daqui Primeiro Vamos levar ele ali Pra dentro Ali que você Olha, tem uma pistola Cara E vou ocultar Aqui a pessoa Gustavos Gustavos, o que? Green Tumbe Service É um cacto Dando joinha Putz, que foda E vou empurrar Esse arrombado Adeus, amigo Adeus Curtir, curtir Deixa eu pegar Essa pistola Daqui Tá, eu tenho Então a minha pistola Silenciosa Né O assassino Silencioso Então Mas eu não vou Eu não vou usar isso ainda não Deixa eu andar normal Tá Aqui não tem mais Tá, então acho Ó, aqui, ó Tá vendo? Aqui mostra pra onde que eu tenho Aqui, ó Meu extinto, ó Tá vendo? Então eu vou chegar aqui Apertar até E S pra baixar Beleza O chapéuzinho do colômbio Like a boss aqui Ó É Q para passar Q para passar da la ventana E W para subir Pra superfície Tá, aqui tem um cara Falando no telefone Ah, vou jogar ele daqui Adeus, amiga Tchau Nossa Que isso, olha Olha, olha Sumiu Vamos entrar aqui Tá, o que a boss tá falando? Você Eu tenho que tirar esse disfarce atual E usar um novo aqui Então Já sei o que devo fazer, né? É matar esse arrombado aqui QQQQQQ W Romper o pescoço Não, não, não Não puxa ele pra cá Deixa ele aqui, não Tadinho, olha Que dó O cara tá sendo igual um cavalo Soltar T Para pegar o disfarce dele Beleza Disfarce Agora eu posso levantar E isso me dá acesso A mansão Então vamos lá Tá, vamos ver Aqui não tem nada Vamos ver por aqui também Nada Ah, tá Lembrei o que eu tenho que fazer Tem um notebook aqui na frente Que eu tenho que mexer nele Pra desligar as câmeras Vigilância Então disfarce novo O que que é isso aqui? Deixa eu ver É o mesmo disfarce Então vou desativar as câmeras de segurança aqui Vamos ver Beleza Então o sistema de segurança Tá desativado F O que que é isso? Ah, tá Prova, evidência Beleza E vou abrir a porta Vamos lá Abre, fi Vamos, Hitman Beleza Então vamos ver Tá, aqui atrás do vídeo Tem um cara E aqui também tem Então o que que eu vou fazer aqui Já sei O que que eu tinha que fazer Deixa eu ver aqui Eu tenho que Ah tá, eu tenho que matar um cara principal aqui Então vamos disfarçar aqui Disfarça Olha, meu instinto aqui Meu instinto lá de direita ali está sumindo E vou tentar entrar aqui na porta E tem um cara aqui Olha, câmera lenta Efeito câmera lenta Que da hora Ah, tá O que que eu vou fazer aqui então? Eu vou fingir que vão me entregar pro guarda Olha só Quer ver? Ó, aperta X Oi O que que? W Beleza, ó Tranquilo Olha lá, perdi ponto, ó Tá vendo, ó Que eu não precisava fazer isso Mas Eu vou pegar ele aqui E vou guardar aqui dentro do armário aqui, ó Tá vendo? Eu tô com Tô com Ponto negativo lá Porque eu fiz isso E eu não precisava fazer É, ou seja Ele tira ponto Das coisas que eles acham desnecessárias de fazer Olha a boquinha aberta do cara Ai, meu Deus Vai, bobo Não me segue Olha lá, perdi mais ponto Ai, meu Deus Eu quero servir como agente silencioso, cara Ah, os guardas estão em alerta, ó Que droga Tá, eu acho que vai ser mais difícil agora Perdi muito ponto Tadinho Eu preciso ver Ah, os guardas estão todos em alerta Que droga Cadê eles? Ai, estão todos ali Ai, tem um guarda aqui Tem um guarda aqui Tem um guarda aqui Isso Vem cá 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 QQQQ QW Então, isso é o que ele faz, ó Ele aperta Q Pra deixar Ah, perdi ponto Ai, eu não consigo Deixar ele aqui Ai, agora ficou mais calmo o ambiente, ó Quando eles ficam muito tempo E não acham nada O ambiente fica calmo Lega Lo de forças Ai, eu acho que eles pediram reforço Ai, tem um cara ali Não, 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 não Ai, o cara tá vindo pra cá Putz, pior que tem muita gente ali Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora Vai, moço Moço Pssst Vai embora Não, não, não entra aí, não, não entra aí, não Não, 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 não Não entra aí, não Opa E dá uma olhadinha pra... Opa Dá uma olhadinha pra cá Por que não tem nenhuma taça pra pegar disfarce? Não, 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 não Ai, o cara entrou lá Eu acho que eles Ah, acho que ele... Não, não entrou não, é um negão ali, ó Então, peraí Hum, pior que eu acho que eles... Eles estão indo pra lá Tô fudido agora O quê que eu vou fazer? O quê que eu vou fazer? Ele... Q, 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 W Esconde, 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 esconde B F, eu vou pegar a tarjeta Ai, 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 ai Atacar Q, 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 W Opa, já se foi o pescocinho Ah, eu tô perdendo muito ponto, cara Eu não posso fazer isso Pior que eu não Tô perdendo muito ponto Mas mesmo assim, eu ainda tô positivo, então tá tranquilo Vamos tentar ir pra lá Deixa eu ver se... Ai, estão vindo, estão vindo, estão vindo, estão vindo, estão vindo, estão vindo, deita, deita, deita Vambora, 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 vambora Ai, tem um cara aqui, putz Encontraram o corpo do cara Ó, aperto o X Tô me rendendo Tô me rendendo Tô me rendendo Perdi o X, mano Agora vem cá Então você vai ser meu refém Já que não vai na base do Não, 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 não Não, não, não Espaço Q W Putz, tô perdendo muito Não, 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 não Para, para Ah, que droga Morri Vamos começar de novo, então Peraí Então vamos lá Aqui eu posso andar normal Onde tá vindo o cara? Beleza, então agora eu vou ser mais... Vou mudar a minha estratégia aqui agora Vamos lá Usar o instinto, deixa eu ver Tem um cara aqui, tem um cara aqui Peraí Vou te derrubar, não Q, 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 QW Vou te derrubar, não, moço Se eu te derrubar, o pessoal ali vai te pegar Onde que eu vou deixar você? Vamos esconder aqui Não, mas eu não posso Putz, acho que eu fiz merda Bosta, viu? Pedi ponto Porque eu acho que eu tenho que dar um negócio aqui pra apertar aqui, ó. Ah, tem uma porta aqui que tem nessa porta. Ah, tem um save point aqui. Beleza, o checkpoint aqui. Vou entrar aqui. O que é isso aqui? Abrir as persianas. Ah, tá. Bom. O meu objetivo é aquele cara ali, ó. De preto. Pra onde que ele vai? Ah, ele vai vir pra cá, tá vendo? Ó, o foguinho aqui, ó. Só que ele vai ver aquela arma ali. Ai, não pode, não pode, não pode. Tá, tá, beleza. Tá, moça, tá bom. Tá bom. Eu sei que eu não posso usar essa pistola, que é perigoso. Cadê ele? Ai, merda. Fiz merda. Cadê ele? Aí ele ali, aí ele ali, aí ele que eu tenho que dar um pega pra capar nele. Cadê ele? Vamos lá, moço. Fecha a persiana. Isso. Ih, vem cá, neném. Vem cá, é você que eu preciso. Vem cá. Vem cá. Vem cá, Amíbe. Você já era. Perdi ponto. Tá, o corpo tá escondido, vou usar... E ainda tem que ir para você. E ainda tem que ir para você. A tarjeta. Essa tarjeta... Encontre uma técnica de assassinato. Pássaro de títulos. É filme? Deixa eu ver. O que que tá falando? Ah, tá. Peguei a tarjeta do chefe. Beleza, beleza. Desbloquear. Passa a tarjeta aí. Será que tem gente aqui? Vamos ver. Não, não tem. Ele falou que não está achando o objetivo. Falou para o chefe dele. Olha lá, o cara falando assim que a Diana é a única responsabilidade. Ela traiu eles, a agência, o código, por tudo que eles lutaram. E ela é perigosa para eles. E ele tem que matar. Então, peraí. O que que tá ali? Hum, tá tomando um banho. Vou mostrar o peitinho dela. Ó, 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 ó. Diana localizada. Então, pessoal. Essa aqui é uma da cutscene que eu não posso mostrar também. Porque senão eu não posso levar strike. Vou tentar deixar só alguma parte aqui. Então, é isso aí, ó. Eu não posso mostrar muito, pessoal. Então, é isso. Bom, ele mata essa mulher. E ela pede para ela cuidar. Na verdade, ele só dá esse tiro e ela não morre, né? Ela fica deitada no chão. E ela pede para ele cuidar de uma menina que está logo no quarto ali da frente. E então eu vou ter que ir lá pegar ela. E vou ter que sair do local. Mas ele promete para ela que vai proteger ela a todo custo. E ele se arrepende. Provavelmente ele se arrepende de te dar do tiro nela. E o agente 47... O chefe do Hitman está falando com ele no microfone. E ele não responde. Ele pega uma moeda que está junto com uma carta. E ela pede para... Eu não sei o que significa essa moeda. Ele pega essa moeda. E ela também pede para ele cuidar de uma menina que está na casa. E ele diz que promete. Então... Mas ainda o jogo não acabou. A missão ainda não acabou. Shift para sprintar. Tá, então não tem ninguém aqui. Vamos sprintar. Ah, lá tem uns caras ali, ó. Estou já com a minha arma? Já não estou... Cadê o pessoal? Estão do lado de lá. Tem um cara sentado. Ah, acho que é a menina que está ali que eu tenho que pegar. Quer ver? Ah, essa coisa aqui que é bem bacana. Essa coisa aqui do jogo também. Esse efeito do jogo é bem bacana, ó. Eu aperto o CTRL para usar o... O instinto. E seguro o Q? Para dar os tiros. Olha que bacana. Eu marco as pessoas que eu quero atirar. E solto. E aperto o Q para atuar. Olha só o que ele faz. Olha que bacana o efeito do jogo, olha. Dois tiros de... Acabou. É uma coisa... Olha lá, a salvo. Bem, bem fera esse efeito do jogo, olha isso. E eu não vou fazer nada disso. Ele vai tentar abrir a porta, vamos lá. Abriu? Beleza. Ah, tá. Agora tem uma cutscene também. Que ele encontra a menina que a moça, que a Diana pediu para ele cuidar. Ele dá uma olhada lá fora. Na janela do quarto da menina. E ele fala assim que vai proteger ela. E ela fala que ele sabe. Que ela já sabe disso. E pergunta se a moça está morta. Ele não responde e pede ela para seguir ele. E ela levanta e começa a seguir ele. Então ele entra no carro dele. Está terminado. Entra no carro dele. Excelente trabalho, 47. O chefe dele fala no... No microfone, né? No headsetinho dele lá. Fala que ele fez um excelente trabalho e pede para levar a garota. Pede para levar a garota para eles. Ele pega o headset e joga no chão. E vai embora. E bota fogo no carro dele. E o que você está fazendo? E ela pergunta por que querem ela na agência. E ele fala. Diana, eu fui morta por ti. Por quê? Ela está assim. Por favor, ela era a única amiga que me protegia dos médicos. E depois ela pedia para falar sobre os médicos. E ela fala que não sabe. Ela é como se fosse um pesadelo. E ele fala que precisa saber disso. Aí os agentes da agência vão lá naquela mansão e fala que o agente desapareceu. E ele manda todo mundo estar à procura dele. Para encontrar o agente 47. E nisso termina a primeira missão. Que é um contrato pessoal, na verdade. Então pessoal, espero que vocês gostem. É um jogo bem bacana. Eu pretendo trazer até o final. Eu vou fazer a segunda missão em breve. Eu vou fazer um vídeo para vocês. Espero que vocês tenham curtido isso. Eu gostei muito deste jogo. É um jogo bem interessante. Então um abraço para vocês e até mais.